Então, beleza. Pode ir? Bom, pessoal, então é isso, né? Boa noite. Sou o professor Rafael, vou trabalhar a história do Brasil com vocês em um determinado período dela. Eu vou deixar essa questão do conteúdo, do recorte, um pouquinho mais para o final, para a gente falar um pouco de bibliografia, de como o curso vai ser conduzido. Hoje nós temos basicamente uma hora para fazer isso, tá bom? E até mesmo porque durante o caminho podem surgir não só dúvidas de conteúdo, é claro, né? Até mesmo porque o conteúdo de história tem um peso enorme na prova. História do Brasil é um negócio que todo mundo gosta, que eu tenho certeza. Pode falar a verdade. O pessoal na escola não gostava desse negócio, né? E aí pega um concurso desse que só tem História do Brasil. E quando cai a história, é História do Brasil e pesado, tá? Antes da gente entrar efetivamente nessa questão da linha do tempo do meu conteúdo, vocês viram que a história está dividida, né? Então, você tem o professor Robson, que vai ficar com um determinado período, um período gigante, e eu vou ficar com outro período gigantesco. O meu período, ele é mais contemporâneo, tá? É do Império para cá. Então, nós estaremos trabalhando, por exemplo, de Pedro II até Dilma Rousseff. Ou seja, muita coisa, né? Então, observe uma coisa. Quando você pegar, por exemplo, o edital, vocês vão ver lá uma infinidade de livros, não é isso? Uma infinidade de autores, que são praticamente a base bibliográfica do concurso. Então, algumas coisas que nós temos que entender durante o desenvolvimento desse conteúdo é a prática da prova. Então, em alguns momentos da nossa aula, daqui para setembro, nós vamos analisar as provas antigas, até o ano passado, né? Do ano passado para trás, nós temos 2006, 2007. Então, essas provas, durante o curso, serão analisadas, questões associadas ao conteúdo estarão sendo analisadas por nós. Por que isso, pessoal? Primeiro, porque analisar uma questão, ela tem um caráter de fechamento de conteúdo, ou fechamento de tópico. E não basta saber o conteúdo, pessoal. Isso serve para qualquer prova, que seja prova de vestibular, que seja prova de concurso de qualquer natureza, não basta saber o conteúdo, você tem que ter a manha da prova. Vocês já ouviram falar nisso? Com certeza. Então, você tem que ter o esquema da prova. E é analisando esse tipo de questão que a gente vai analisar, que a gente vai identificar, por exemplo, que tipo de, vamos colocar assim, entre aspas, que tipo de pegadinha eles gostam de fazer, qual é o tipo de conteúdo que eles cobram mais, tudo isso a gente vai analisar. E se vocês já viram aí, de forma empírica, vocês observaram que eles cobram detalhes nessa prova. Deixei vocês animados para caramba, não é, velho? Estou vendo a cara de vocês. Todo mundo feliz, sorriso e tal. O pessoal da Câmara com certeza está sorrindo aí, não é verdade? Porque eles cobram alguns detalhes. E é uma tendência de provas de concurso militar, conceituais. Então, o interessante disso é que você vai absorver um conceito. Se você absorve esse conceito em plenitude, o que vai acontecer? Independente do modo que ele caia na prova, você vai saber identificar, vai saber julgar corretamente as questões tipo A, que é V ou F, no caso eles utilizam V ou F, o certo e errado. Ou as questões tipo C, onde você vai ter que marcar uma questão apenas, uma opção correta. E a análise dessa prova, permeada ao conteúdo trabalhado, pessoal, é muito, muito importante. Você pode sair daqui um cabeção em império, república, assistiu as minhas aulas e tal, ficou muito bom. Fantástico. Aí chega na hora da prova, dá uma viajada. Por quê? Se eu sabia tudo. Esquema de prova. Isso também vai ser analisado nas nossas aulas, em geral, nas aulas de história. Como eu fiquei com um pedaço específico, e aí esse é um recorte que é mais próximo de nós, então fica muito mais fácil de assimilar algumas coisas. Principalmente quando a gente fala de república, que é um conteúdo de mais de 100 anos. É uma análise de mais de 100 anos. E, sendo assim, a aula de história, você tem um conteúdo, por exemplo, é o âmago do conteúdo. Ele é a mesma coisa há 200 anos. Vamos supor. Só que existem adaptações, e é claro, a nossa bibliografia direciona essas aulas. Por exemplo, você pegar uma aula de Segundo Império, que é ali a véspera da república, o período que antecede a república efetiva no Brasil. Gente, existem livros específicos que vão nos dar visões diferentes, beleza? Autores que vão nortear a nossa ideia sobre império, sobre proclamação da república. Se ocupa um golpe militar, um governo populista, um governo JK, que seja, governo do Sarney, fantástico. Então, nesse caso, essa bibliografia vai nos levar a entender algumas coisas. E é claro, né, gente? É importante que vocês façam, não sei como é que funciona a vida de vocês aí fora, tenho certeza que todos vocês são extremamente ocupados, mas é importante a questão da disciplina. Porque se você ficar só com a minha aula, que no horário normal vai ser a segunda-feira, segunda-feira é um dia maravilhoso para ter aula de história à noite. Eu acho fantástico, por isso que eu estou toda segunda aqui. Então, nesse caso, quer dizer, você ficar só com a minha aula de uma hora e meia, não vai te ajudar muito não, cara. Sinceramente, é a mesma coisa se você viesse aqui só para me ver. Não, eu quero trocar uma ideia com o Rafael, eu vou embora. Não vai adiantar nada. Não vai adiantar nada se você não pegar aquele conteúdo trabalhado na semana e desenvolver ele em alguns momentos. Pessoal, eu sei que é extremamente difícil, mas, pessoal, disciplina. Disciplina é a chave. O foco, foco e fé, o pessoal gosta de falar, tatuar, sem ganho, essas coisas. Gente, é basicamente isso. Se vocês não pegarem a bibliografia para dar uma namorada, por exemplo, os materiais que eu utilizar aqui, eles estarão postados no site do curso, vocês terão acesso a esse material. Quer dizer, eu aconselho que você anote tudo o que eu falo. Isso é importante. Mas esse material vai estar disponível para vocês para auxiliar no estudo. Então, baixou lá no seu smartphone, baixou no seu computador, beleza, vai estar lá para auxiliar. Então, assim, existe uma grande parte que ela é extremamente importante, que ela é realizada dentro de sala de aula, comigo, e aí, como nós só temos adultos, não tem aquele negócio de ai, meu Deus, é que eu estou receoso de perguntar. Eu não tenho medo, eu tenho receio. Pessoal, se você não perguntar para mim aqui, você vai ficar com essa dúvida uma semana. E aí pode embolar a sua cabeça. Uma das coisas que a gente utiliza para facilitar a compreensão do conteúdo de história é um negócio bem básico que todos vocês aqui na quinta série fizeram. Linha do tempo. Já ouviram falar nisso? Claro que não. Sim, não. Linha do tempo vai nortear a sua vida. Quer dizer, quando você for analisar com o Robson lá, você vai ver, por exemplo, o século XVI, ele vai começar a falar do século XVI. Eu começo no século XIX. Então, ele vai trabalhar todo um conteúdo até o século XIX. Eu pego o século XIX e o século XX. E o que resta do século XXI nesse conteúdo de história. Então, essa linha do tempo, ela vai nortear, vai dar uma sequência lógica aos fatos. O que vai fazer você entender, por exemplo, a ideia de causa e consequência, que é uma análise básica na disciplina histórica. O fato em si. O que causou e quais foram os resultados? É basicamente, se você compreende essa dinâmica, muita coisa vai ficar fácil à sua vida. O lance da história do Brasil, por que eu estava brincando que o pessoal não gosta muito e tal? Porque é praticamente, galera, analisar a história do Brasil, principalmente no recorte que eu vou pegar aqui, que é século XIX e XX, é analisar economia, política e questões sociais. Aí você vai analisar a legislação do Brasil, as constituições. Só uma que eu não vou analisar, porque é com o professor Robson. Mas a gente vai analisar praticamente seis constituições federais que o Brasil teve na República. Então, a primeira não foi na República, foi no Império. Então, essa fica com o professor Robson. Mas as outras seis é comigo. Então, a gente vai analisar carta constitucional, a gente vai analisar modelo de governo republicano, nós vamos analisar estrutura econômica do Brasil, analisando, por exemplo, Getúlio Vargas, estimulando a industrialização do Brasil e acabando com o poder de São Paulo. E algumas coisas ainda refletem. Vocês viram aí os paulistas pedindo para separar a economia de Brasília? Estavam pedindo um dia desse, fizeram uma passeata pedindo para ter uma moeda deles e se separar da capital. A história se repete, porque eles pediram isso umas duas vezes já. Chateadíssimos com Getúlio Vargas, pediram separação, pediram um governador específico, pediram constituição diferente. É a história se repetindo, pessoal. Então, a gente vai analisar, principalmente quando falamos de República, esse viés político, legislativo, a questão da economia que é muito cobrada nessas provas. Principalmente quando fala-se de Brasil-Colônia, que é com o professor Robson, vocês vão ver que a economia do Brasil-Colônia, em sua diversidade, vai ser amplamente cobrada. É uma análise que a gente faz das últimas provas. Por isso eu posso falar isso com certeza. Como é que você sabe? Analisa as últimas provas e identifica a tendência. É isso que a gente vai fazer. Existe uma tendência, então dá para a gente prever mais ou menos o que pode acontecer na prova desse ano. Tudo bem, a gente não acerta 100%, mas o norte é garantido. Então, assim, o desenvolvimento das aulas vão funcionar dessa forma. Quer dizer, eu preciso analisar a legislação, base econômica, e, é claro, na nossa bibliografia básica. Aquilo que eu anotei aqui, só para seguir uma sequência da bibliografia, só para vocês terem uma ideia, vocês têm acesso no edital. Vocês têm acesso no edital. E aí, com certeza, o professor Robson vai falar da outra metade dessa bibliografia aqui. Aí, você falou, ficou assustado aqui agora. Eu falei, da outra metade, ela abriu o olho desse tamanho. Eu falei, caramba, então quer dizer que tem o dobro disso? Sim. Só que o que acontece, pessoal? Uma dica para vocês, tá? Eu vou citar o exemplo de uma bibliografia aqui e vou tentar mostrar para vocês como é que isso vai cair na prova. Por exemplo, nós temos um livro aqui da Maria Janotti, chamado O Coronelismo. Pessoal, um livro que trata de um assunto só. Um período do início da república e um negócio que existe até hoje, né? Os coronéis e tal, o Sarney, a galera toda. Então, você tem o coronel que comanda uma região, ele manipula os votos, ele tem todo um controle no município. Esse livro fala só disso. Ele não fala de uma outra coisa. Ele aborda o início da república no Brasil com o tema coronelismo. A possibilidade de uma citação dessa cair, ela existe, ela é grande, porque é um livro específico. Ele não vai pegar, por exemplo, um outro autor da nossa bibliografia, Bóris Fausto. O Bóris Fausto, ele escreve livros da história do Brasil. Então, ele vai escrever A História Geral do Brasil, é o livro que está no edital. Ele vai falar da colônia até o governo Lula, se deixar. Porque, no caso, ele analisa até o Fernando Henrique Cardoso ali. Quer dizer, é muita coisa. Então, quais são as chances de uma citação específica cair ou de um livro que é mais generalizado? Então, esse tipo de coisa acontece. Quer dizer, se fosse para cair uma citação sobre o coronelismo, cairia da Janot, que está na nossa bibliografia, e não do Bóris Fausto. Porque ele analisa diversos assuntos referentes à história do Brasil, não especifica, ele aprofunda em alguns, mas é muito geral. Não é isso? Então, nós temos, nessa brincadeira, dois autores aí da nossa bibliografia, referente ao conteúdo da aula, dessa aula de história. Então, por exemplo, você tem José Murilo de Carvalho, A Construção da Ordem. Gente, esse livro, ele basicamente analisa a elite paulista, a elite brasileira, vamos colocar assim, e a implicação dessa elite na política. Então, vocês vão entender, por exemplo, que a independência do Brasil foi movimentada pela elite. E não o Pedro I, que um dia acordou e pensou, meu Deus, eu quero tornar o Brasil independente. Ele foi movido pelos interesses das elites. Então, ele começa a analisar a natureza da elite brasileira e a importância que ela tem na política e como ela conduz essa política até hoje. Até hoje. Como que a elite política, a elite agrária do Brasil, conduz a política brasileira? São esses caras. Na Construção da Ordem, é esse viés. Aí você tem a Maria Helena Capelato, Movimento de 32. Esse livro fala especificamente de uma parte do governo Vargas, onde os paulistas se levantaram pedindo Constituição, pedindo um novo governador. Gente, um assunto específico. Ela pegou, recortou, e ela vai falar só do Movimento Constitucionalista de 32, que vai ser analisado por nós durante o curso. Aqui você tem Boris Fausto, já falei, Celso Furtado, Formação Econômica. Galera, esse livro do Celso Furtado, ele vai falar basicamente da estrutura e do funcionamento da economia brasileira em diversos momentos. Então, assim, por experiência, analisando as provas, você não tem citações do Celso Furtado caindo. Mas a orientação que ele dá com relação à economia é muito importante para você entender as diversas fases. Quando que a economia do Brasil deixa de ser predominantemente rural e passa a ter uma parcela muito grande de indústria? É esse tipo de coisa que a gente analisa com base no livro do Celso Furtado. E aí o cenário brasileiro no mundo, uma economia de terceiro mundo, ou quando essa economia sofre uma ascensão, que tipo de coisa, o que vai acontecer? É o tipo de análise que a gente faz do Celso Furtado. A janote do coronelismo. E aqui, galera, o Caio Navarro, que vai falar do governo Goulart e do golpe militar. Pessoal, esse livro do Caio Navarro, da bibliografia, vocês encontram ele em PDF, domínio público. Muitos aqui vocês não encontram, mas esses vocês encontram no PDF. Não é um livro grande, é um livreto. Dá para você ter acesso. E ele vai falar basicamente de quê? O presidente que tomou o golpe militar, o João Goulart, vai analisar o governo dele e vai analisar as origens do golpe. É um livro fantástico, que esclarece... Oi? Do Caio Navarro. E a gente... E eu posso falar, no final do ano passado, já no final, que a gente estava falando de golpe militar, então faltava falar de regime militar e Brasil contemporâneo. Pessoal, a aula sobre o João Goulart foi toda no livro dele. Toda. Que eu dei toda no livro dele, até a origem do golpe. Quando passou o governo militar, aí eu já mudei a bibliografia. Porque ele já não trata efetivamente do governo militar. Ele trata do golpe. Então, a nossa aula do ano passado foi basicamente toda com Caio Navarro, referente ao governo do João Goulart. Inclusive, as citações utilizadas para dar suporte às teorias que a gente fala em sala. Como é que você prova, professor? Está aqui na citação. Está na citação. Então, só salientando o que você colocou. Ou seja, pessoal, é uma bibliografia relativamente extensa. Mas a aula de história é uma, e essa bibliografia vai nortear as nossas ideias. Então, é importante que vocês, de alguma maneira, tenham acesso a isso. E, claro, durante as aulas, essa bibliografia vai ser trabalhada com citações, ideias, divergência entre autores, por exemplo, para você conhecer a ideia de cada um, saber diferenciar. Isso também vai acontecer. Beleza? Porque você tem uma aula normal de história, mas você tem uma aula que é norteada por esses livros aqui, que nos dão outras possibilidades. Tudo bem, pessoal? Alguma dúvida com relação a isso? Bom, sendo assim, vocês estão começando um curso em fevereiro para fazer uma prova quando, gente? Setembro. Então, tem chão, tem não? Tenho certeza que ninguém está pensando em carnaval aqui. Pode mentir, gente. Não, realmente eu não estou. Porque, veja bem, uma coisa, como eu havia falado, vocês vão precisar, não os conheço, mas se você já tem, ótimo. Se não, uma coisa que você vai ter que adquirir é disciplina. Porque o conteúdo de história é denso, as aulas são expositivas. Só é maior do que uma Bíblia, né? É gigantesco. Então, assim, é um conteúdo denso? Sim. É necessário muita leitura e interpretação? Perfeitamente. Mas vamos supor que você, você que é adulto, tem dificuldade. Você sempre teve dificuldade na disciplina História e Geografia, por exemplo. Nunca fui bom nessas disciplinas, eu sempre gostei de exatas. Bom, o que você vai fazer? Se você até hoje não adquiriu um método para poder estudar História, de forma que você conseguisse fixar o conteúdo, a ponto de você fazer algumas relações, pessoal, existe um professor, e ele também é neurocientista, chamado Pir Luiz, que ele fala o seguinte, olha, você sabe, você aprende a andar de bicicleta quando era criança, beleza, aprendeu, né? Beleza. E você, dificilmente você esquece, não é isso? Você pegar uma, eu tenho muito tempo que eu não ando de bicicleta, de verdade, mas se eu pegar uma bicicleta agora eu vou andar, porque eu aprendi quando eu tinha 6, 7 anos. Foi para a parte central do seu cérebro, você não esquece nunca mais. É basicamente isso. Se tivesse ficado, se esse aprendizado tivesse ficado na parte externa do seu cérebro, você ia dormir e no outro dia você já não ia lembrar direito. Simples assim. Essa lógica cerebral, ela é aplicada aos estudos, principalmente quando fala-se de ciências humanas, que você tem que ler mais, você tem que interpretar, leituras densas e tal. Então, qual é a dica, a sugestão que ele dá para o cara que está estudando humanas sem gostar muito, ou não tem facilidade? Simples. À medida que você for lendo uma bibliografia dessa aqui, você vai dando a sua versão do que você leu, já ali, na cara dura ali. Lê uma página, comece a escrever aquilo que você entendeu. Você transforma aquelas palavras para a sua realidade. Quer dizer, assim, essa informação que você escreveu, ela vai para a parte central do seu cérebro. E durante muito tempo você não vai esquecer. É a mesma lógica de andar de bicicleta, pessoal. A mesma. Então, quando você registra algo, você registra algo, meu nome é Rafael, então eu vou lá e registro, possivelmente, essa informação registrada pela minha mão vai para a parte central do meu cérebro. Se eu digito isso, ela não vai. Porque o meu cérebro está registrando o quê? Isso aqui, ó. É só isso que ele está registrando. Quando eu escrevo, não. Ele está registrando cada símbolo desse. E isso vai para a parte central do seu cérebro. É um trabalho, galera, que parece ser primário, mas funciona demais. Funciona demais. Para história e geografia. O que é de natureza diferente da matemática. Você tem 20 minutos de um aula de dispositivo e exercício em cima. 200 mil. Com as ciências humanas é diferente. Funciona mais ou menos dessa forma. É uma sugestão que eu dou para vocês, principalmente, não é para todo mundo, mas principalmente para quem é uma pessoa que tem dificuldade ou não gosta da disciplina. Isso vai te ajudar a amenizar as mazelas que aguardam você durante a correria, as ocupações e a necessidade que você tem de estudar para fazer um bom concurso. Tudo bem, pessoal? Alguém tem algum questionamento? Todos vocês são extremamente inteligentes e cabulosos. Pois não. Somos, né? Somos cabulosos. Bom, galera, com base naquilo que a gente falou, eu vou rapidamente colocar um mapa dos nossos conteúdos para a gente fazer uma análise geral, beleza? E a partir da aula que vem a gente começa aprofundado. Mas aqui só para você ter um retrato do que vai acontecer nas nossas vidas até setembro, fora aquilo que eu já falei para vocês. A nossa análise, ela começa aqui, século XIX. Anos de mil e o quê? Você tem uma dúvida, você não sabe associar o nome ao século, né? Geralmente acontece, né, pessoal? Mas é aquele negócio. Por exemplo, eu tenho aqui o ano de 1750. Aconteceu nesse ano aqui o início da primeira fase da Revolução Industrial na Inglaterra. Você quer saber a que século pertence? Soma 1? 18. Século XVIII. Oi? Você tem a mãe do numeral romano. Apareceu a mãe do numeral romano aqui, galera. Então, naquele caso ali, século XIX, anos de 1801 para frente, né? Seria a contagem na linha do tempo. Então, é básico. É 1215, criação do parlamento inglês, tradicionalíssimo. Então, você vai pegar 12 mais 1, século XIII, idade média. Simples assim, tá? Como eu não gosto muito desse negócio assim de somas, essa coisa. Só se tiver um R cifrão na frente, eu vou apagar aqui, beleza? E a gente volta para a história. Bom, beleza, pessoal. Século XIX, no Brasil. Para mim, para mim, Rafael, isso começa no ano de 1840. Esse ano aqui foi o ano em que um menino de 14 anos de idade assumiu o comando do Brasil. 14 anos de idade. Hoje, o menino de 14 anos, ele está na oitava série. No nono ano. Ele joga videogame, ele dorme, ele come, ele mal vai à escola. Aqui, já tem um... Medicina, exatamente. Tipo, um em 55 milhões de brasileiros. O que é o menino de 14 anos de idade? 14 anos no segundo. Geralmente, eles estão com 16 no segundo, né? Olha só, acabaram de me dar o exemplo do menino que entrou na Universidade de Medicina, né? 15 anos. E aqui... Aconteceu alguma coisa aí? Acho que ele já vai desligar sozinho. Pessoal, entenda uma coisa. Entenda uma coisa. A partir daqui, começa a nossa análise. E ela vai, efetivamente... Vamos botar assim, até... Aqui. 2011. 2011. Muito tempo, sim ou não? Muito tempo. É porque vocês não viram o que aguarda vocês com o Robson. Século XVI até aqui. Bom, gente, a partir daqui, nós temos um negócio chamado Segundo Reinado. Segundo Reinado. Para que você possa entender o Segundo Reinado, a gente rapidamente vai... Algo que o professor Robson vai aprofundar, mas a gente entra rapidamente aqui nas vésperas para você entender a consolidação do Segundo Reinado. E aí o que acontece, pessoal? Segundo Reinado começa... O Brasil já tinha o título de império. Mas o questionamento que nós temos que fazer é o seguinte. O império não é um local que você tem várias posses em vários continentes? Conceito de império? São extremamente... Quando fala-se de império, fala-se de localizações soberanas extremamente fortes, que têm, pelo menos em dois continentes, possessões. Essa é a ideia. Império Romano, por exemplo. Os caras tinham possessões na Europa, na África e na Ásia, ao mesmo tempo. Império Romano, o Egito, impérios da Antiguidade. Esse é o conceito. Mas o Brasil, o Brasil é o Brasil, entendeu? Não tem possessão fora. Ele está ali naquela região, inclusive, sem o Acre. Naquela época não havia o Acre ainda, de verdade. O pessoal fica brincando, mas não tinha Acre mesmo, naquele período. Então, era um Brasil diferente. População menor. Só uma estrutura monárquica. Aqui começa uma análise interessante. Nós temos aqui no Segundo Reinado, um negócio chamado monarquia. Ou seja, galera, a monarquia gerenciada por um homem só. Não é isso? Monarquia. E aí o Pedro II, ele foi considerado uma espécie de Vargas do século XIX. Porque ele conseguiu registrar os melhores índices econômicos desde o século XVI. Ele conseguiu dar um up na nossa economia, na época, que vinha de uma crise mineradora. E ele consegue, nesse contexto aí, elevar o padrão econômico do Brasil, valorizar a cultura brasileira e acabar com a chamada dependência financeira da Inglaterra. Eles estavam subordinados à Inglaterra financeiramente. Deviam até a alma. E ele conseguindo gerenciar os cafeicultores, dando título de barão para esses caras, ele consegue fazer com que o café seja o quarto ciclo econômico no Brasil. E aí, se a gente for analisar ciclo econômico, você tem o pau-brasil, lá atrás, período pré-colonial. Depois você tem a cana-de-açúcar, onde eles vendiam açúcar mascavo, não era aquele açúcar branco, não era açúcar mascavo que eles vendiam. E, posteriormente, a mineração, na região de Minas Gerais. Arraialgo-Tijuco, Diamantina, essa galera toda. Vai subindo, né? Então, são três ciclos econômicos instáveis. O café é o mais estável deles. Porque ele vai efetivo até 1930. O café é uma potência da nossa economia. Então, essa monarquia aqui, ela governa em padrões parecidos com os padrões absolutistas da Europa. Por exemplo, a religião de Pedro II, católica. Então, todo mundo tem que ser. Não havia ideia do Estado laico. Correto? Então, você tem religião católica oficial. Você tem o rei sendo responsável por manipular, por exemplo, um parlamento brasileiro. Um ponto extremamente importante desse conteúdo, chamado parlamento às avessas. Onde você tinha um modelo de parlamento, só que quem controlava era o rei. Quando a gente sabe, por exemplo, pega o exemplo da Inglaterra. A Elizabeth, ela não manda em nada. Ela reina e o parlamento governa. São duas coisas diferentes. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil, quem tinha todo o controle do parlamento era o rei. Quando, na pegada original parlamentar, a família real não interfere nas condições do parlamento. A dona Elizabeth fica só dormindo no formol, porque ela não morre, não é, gente? Fala assim, nossa, quanto tempo? Quanto tempo? 60 anos. De idade não, de reinado. Só de reinado, 60 anos. Então, a ideia é o quê? Conserva, porque eles reinam, não governam. Governar desgasta, reinar não. Mas aqui nós teremos um conteúdo extremamente importante. Um ponto central, que é o funcionamento do parlamento brasileiro no segundo reinado. A condução de Pedro II com os cafeicultores. A figura do Barão de Mauá, trazendo uma espécie de industrialização para o nosso país. A questão da construção das estradas de ferro, as fundições. Tudo isso de forma primária. E o tempo vai passando, até que nós entendemos que a monarquia, ela não é mais um modelo adequado. Já no final da década de 80 desse século, já não é mais um modelo tão adequado como era em 1840. Então, quando a gente acaba de falar do segundo reinado, e aí a gente vai analisar movimento abolicionista, vamos analisar movimento republicano, recebendo uma série de influências da França, recebendo influências das revoluções liberais europeias. Quer dizer, se existe uma república no Brasil hoje, é porque houve uma influência muito grande dos Estados Unidos, da América e da França, principalmente. Que tinham ideias liberais, que eram iluministas. Falavam da ideia de direito de ir e vir. No Brasil, ninguém sabia o que era isso. Liberdade de expressão, nem entendiam o significado. Estado laico, não tem essa. Então, o Brasil, ele começa a passar por algumas modificações, depois de todo esse período aqui de monarquia, lá, a partir de 1889, e esse ano aqui todos sabem o que aconteceu, né? Nos rendeu um feriado fantástico em novembro. O 15 de novembro, na proclamação da república, né? E aí a gente entende, a gente vai analisar a proclamação como sendo um golpe militar, tá, pessoal? O Marechal Deodoro da Fonseca era um militar monarquista. Só que ele estava insatisfeito com a monarquia e... Você vê como é que o negócio estava feio. O cara era monarquista e proclamou a república, num golpe militar. Mandou uma carta pro Pedro II e falou assim, cara, vai embora, em outras palavras. Não tem como você ficar aqui. A gente proclama a república e a família real no Brasil ainda? Não, não. Pode ir embora. E Pedro amava, né, o Brasil. Amava com todo o coração, tanto que estimulou nossa cultura e economia, mas teve que ir embora. E a partir do finalzinho do século XIX, essa estrutura já não se encaixa mais no Brasil. Então a gente começa a analisar a república brasileira. Gente, nesse caso aqui, eu estou fazendo um aparato geral, tá? Não fiquem desesperados, não. É só um aparato geral. A república brasileira começa aqui, com um golpe militar. E o legal é que o nome, hoje é a república federativa, né? Naquela época era os Estados Unidos do Brasil. Você fala, nossa, que original. Como original esse negócio? E a bandeira era uma bandeira dos Estados Unidos, verde e amarelo. Que negócio original. Ela ali funcionou, representou a soberania por seis dias. Você fala assim, caramba, que negócio autêntico. Isso vai, obviamente, nos mostrar a influência dos Estados Unidos na nossa política. Vamos analisar aqui, por exemplo, na república já, a constituição... A primeira republicana, tá? De 1891. Primeira republicana. A que vocês vão estudar antes dessa, é a de 1824. 1824. Onde o Pedro colocou o poder moderador, que era, praticamente, eliminava os outros poderes. Um absolutista no Brasil. Bom, essa constituição, galera, eu não sei se vocês já leram alguma coisa sobre, sabe alguma coisa? Mas eu queria dar 20 segundos para você me dizer qual é a falha dela. Qual é a falha dela? Qual é a falha dessa constituição aqui? Ela tem uma falha grotesca, que vai ser responsável por um sistema de corrupção no Brasil fora do comum. Nada comparado ao que nós temos hoje. Mas, já, para o início de uma república, um sistema de corrupção amplo, inteligente. Um organismo que funcionava excelentemente bem. Você fala, nossa, que isso, é o Brasil, gente. É o Brasil. Está relacionado à ideia do voto, galera. Hoje o voto é secreto, sim ou não? Voto secreto? Beleza. Se uma autoridade te parar... Só podia votar homem aqui. Mulheres? Jamais. Jamais. Quem deu o direito de voto a vocês foi o nosso querido Vargas. O voto feminino. Mas vocês só colocaram em prática mesmo 12 anos depois. Mas estava lá o direito. Gente, essa constituição, ela apresenta, além de artigos próximos à nossa, que é a de 1988, nós tínhamos aqui a questão do voto que era totalmente falho, cara. Olha só. O voto... Não se o voto não é só homem, não se o voto aberto? Isso. A primeira grande mazela dessa constituição é o voto aberto. Você sabe por quê? Porque eu posso comprar o seu voto e ir lá conferir se você votou. Então, você não tem uma decisão autêntica. Correto? Você pode manipular demais. E o voto era aberto, cara. Você fica assim, sem acreditar que uma constituição federal garantia um voto aberto. Para nós, que temos uma mentalidade mais liberal democrática, isso é um absurdo, não é verdade? Mas na concepção daquela elite agrária que estava no poder, era um negócio extremamente autêntico. Voto aberto. E aqui, a questão do homem apenas. Maior de 21 anos. Homem, maior de 21 anos. Geralmente, eles estabelecem 75 anos naquela época. Mas, galera, tinha muita gente que não chegava lá, não. A média de vida era um pouco menor. Então, você tem aqui, olha... Oi? 55. Se a gente analisar, por exemplo, quem chegava a 60 era um mito na sociedade. E no caso, por exemplo, do escravo no Brasil, a média era de 32 anos. Se o cara chegasse aos 40, ele era o zumbi dos palmares. O mito da história. Então, a média por causa do trabalho pesado, os maus tratos, a má alimentação. No caso aqui, era a qualidade de vida mesmo, efetiva. Você tem uma república, há coisa pública, que atende 2% da população. Se você for... Os caras tiraram as mulheres, então tirou muita gente, porque se tem um negócio nesse mundo que tem quantidades exorbitantes, é mulher. Não é verdade, mulheres? Cara, tem muita mulher nesse mundo, gente. Pelo amor de Deus. Só tem três homens nesse... E um deles é o professor, então não conta. Quer dizer, complicado, né? Não, não. Calma, calma, calma. Não, não, não. Não, não, não. Só porque eu não sou aluno. O professor não conta é ótimo. Então, nesse caso, não, não, não. Não é o que vocês estão pensando. Eu não sou aluno, eu estou aqui em cima. Existe uma diferença entre nós. E ela não é o que vocês estão pensando. Então, olha só. Nós temos aqui só homens, mulheres estão fora. Soldados não podiam votar. Padres não podiam votar. Excluiu mais, né? Caramba. Então, quem será? Pessoal, segundo o Boris Fausto, tem uma fonte que fala sobre apenas 2% da população votando. Decide nada. Decide alguma coisa? Não decide, pessoal. Não escolhe bem, com eficiência. O Boris vai subir essa porcentagem aqui para 9%. Mesmo assim, para um país do tamanho do nosso, você não tem uma decisão autêntica. Ou seja, pessoal, é esse tipo de coisa que a gente vai analisar na nossa Constituição. Agora, veja bem. O tempo vai passando, vamos para esse lado de cá, porque ali já não dá mais para mim. O tempo passa e nós temos a divisão, uma divisão temporal. Por exemplo, você tem um negócio chamado Primeira República, ou em alguns materiais, República Velha. Primeira República, ou República Velha. Esse período, efetivamente, ele vai do ano da proclamação até 1930. 1930. Período grande, né, galera? É, 41 anos, né? Tipo isso. E é um período muito grande. Só que ele tem subdivisões. A primeira divisão que nós temos na Primeira República é a chamada República da Espada. Já ouviu falar? República da Espada. Essa República da Espada, ela foi gerenciada por militares. O Deodoro da Fonseca, que é o instrumento da proclamação. E, é claro, o Floriano Peixoto, seu vice-presidente. A gente vai analisar isso aqui a fundo, pessoal. Porque a República começa com crise já. Brasil, né, gente? Fantástico. Já começa com crise. Então, você tem República da Espada, um período pequeno, até 1895. E depois, nós temos a chamada República das Oligarquias. Já ouviu falar também? Política do café com leite? Está aqui dentro. Aquele revezamento no poder entre Partido Republicano Paulista e Mineiro. Isso. Perfeitamente. E eram as duas Oligarquias dominantes. Somadas a elas, nós tínhamos menores, que era o Rio Grande do Sul e Pernambuco. E o resto? Subordinados. Subordinados. Se for parar para analisar, pega o mapa do Brasil um dia. Sai do Facebook, vai lá no Google Earth e pega o mapa do Brasil. Ou então pega o mapa político do Brasil. Você vai ver que os estados do leste são menores, em maior quantidade. Os estados do centro-norte é menor quantidade e maiores, por causa das capitanias hereditárias. Então, a organização territorial no Brasil, ela vem numa condução das capitanias. Você tem uma concentração maior de pessoas no leste, e à medida que você vai para o norte, você tem estados gigantescos. E a economia é prejudicada também. Não são escolhidos para ganhar rotos do pré-sal, por exemplo. É uma briga do caramba. Então, você vê, o próprio Goiás já é um estado maior do que você tem ali no leste, no nordeste, no sudeste. É uma análise básica aí, que com certeza o professor Chico vai fazer com vocês. Mas, funciona assim. São Paulo e Minas comandavam o Brasil todo, porque a sua economia era forte. Isso vai até 1930, pessoal. A partir de 1930, nós temos uma fase da política brasileira, que eu me agrado demais, pessoalmente, que é denominada A Era Vargas. Quem viu o filme Getúlio e não dormiu no meio? Não dormiu, nem eu. Como dormir, né? O Tânio Ramos, fantástico, como Getúlio Vargas. Pessoal, só que aquele filme mostra o Vargas da década de 50, não desse momento aqui. A gente vai analisar os dois. Foi na década que ele criou a Petrobras, que ele estimulou o nacionalismo brasileiro. Mas, por exemplo, de 1930 a 1945, nós temos a chamada Era Vargas. Um recorte muito importante, cai pra caramba em prova, pessoal. Vargas, caramba, os caras têm um fetiche com esse negócio, porque cai bem, viu? Então, você tem aqui, Era Vargas. Beleza. Pessoal, 15 anos no poder ininterruptos. Só ele. E nós estávamos numa república, onde havia o voto, e o cara fica 15 anos seguidos. Ele vai acabar, pessoal, com uma estrutura corrupta e viciada de quase 40 anos, por meio da chamada Revolução de 30, um fato muito importante, que o Boris Fausto trata com muito carinho. A Revolução de 30. A gente vai analisar a origem da Revolução de 30, as consequências dela para a política brasileira. Está aqui, cara. Dando início, Era Vargas. Esse cara, se a gente fosse utilizar, por exemplo, um termo, um menos formal, para falar sobre Vargas, nós poderíamos chamá-lo de bipolar, politicamente. Por que eu falo isso, gente? Porque durante esses 15 anos, ele revezava em atitudes políticas liberais e ditatoriais. Simples assim. É o mesmo cara que vai dar o voto para a mulher, o direito do voto à mulher, é o mesmo cara que vai fechar o Congresso. E entendam, quando um presidente na República Brasileira, isso aconteceu várias vezes, quando um presidente fecha o Congresso, ele acaba com o poder legislativo. É como se ele exonerasse deputados e senadores e transferisse o poder de legislar para as próprias mãos. Gente, isso é ditadura. Absolutismo europeu do século XVI. Mudou. Duas vezes. Duas das seis que nós vamos analisar estão no governo dele. Que é a Constituição de 1934 e a de 1937. Uma nada a ver com a outra. Uma, liberal, direito trabalhista. A primeira carteira de trabalho da história do Brasil, a do Vargas, 00001. Ele que criou esse negócio. Quer dizer, as reivindicações trabalhistas vinham da República, lá da República da Espada, cara. E passou pela República Oligarca e chegou no Vargas. E ele então criou uma estrutura de amparo ao trabalhador. Está aqui. Vota mulher, direito trabalhista, voto secreto. Caramba, foi ele que estabeleceu isso. Mas a Constituição de 1937 tinha uma influência nazista. Uma influência fortíssima do nazismo. E o Vargas tinha uma tendência totalitária. Quem viu o filme Olga percebeu. Aquele filme que é muito emocionante. Eles tinham que vender o filme, então eles deixaram o filme bem melado. Mas, entendam, a Olga não era aquele doce não, pessoal. A Olga, eu não entraria numas com ela nunca. Se ela me desafiasse, eu saía por aquela porta e ir embora. A mulher tinha treinamento de guerrilha, pessoal. Treinado na União Soviética, isso é doido. Nem rola. Bipolar politicamente. Constituição de 1934, liberal. Constituição de 1937, ditatorial. Quer dizer, o modo como a gente vai analisar, pode ser, pessoal, que o conteúdo de Vargas seja o mais demorado. Porque, se a gente for analisar, são 18 anos de governo. Levando em consideração que é um conteúdo importante para a historiografia brasileira. Levando em consideração que a prova gosta muito desse negócio. Pode ser uma análise demorada. Porque aí você tem alguns autores que vão falar do Vargas e vão divergir sobre a condução política dele, principalmente nesses 15 anos. Nós vamos analisar um negócio que é a unanimidade entre os historiadores que o Vargas criou. um negócio chamado populismo. Já ouviu falar nisso? Gente, o populismo, ele é um fenômeno latino-americano. Fenômeno político latino-americano. Onde o governante, ele concede uma série de benefícios aos trabalhadores. E, ao mesmo tempo que ele está ampliando os benefícios, ele está controlando esses trabalhadores. Ou seja, ele cria uma ilusão de proximidade para controlar. A mesma coisa que o Benito Mussolini fez na Itália e que o Hitler fez parcialmente. O Mussolini, por exemplo, ele criou a chamada Carta del Lavoro, ou seja, Carta do Trabalho. Beneficiava todos os trabalhadores da Itália, mas ele proibia a greve. Percebeu? Dá com a colher e tira com a concha? Basicamente isso. Vamos analisar profundamente o populismo, fenômeno político latino-americano, copiado pelo presidente da Argentina, o Perón, pelo presidente do Chile, o Salvador Allende, e por aí vai. Bom, populismo nesse contexto. Após o governo do Vargas ali, esses 15 anos, nós vamos fazer uma análise, pessoal, do que a historiografia classifica como República Populista. Mesmo que esse fenômeno tenha surgido com o Vargas, o que ele promove no Brasil, nos governos que vêm depois, é fantástico. Quer dizer, de 1946 até 1964... Gente, o ano de 64 é marcado pelo quê? O ano de 64. Historiografia brasileira. Um ano tenso. Falou. O golpe militar. O início do regime militar. 21 anos, né? Gente, de 1946 até 1964 é o que a historiografia vai chamar de República Populista. República Populista. Gente, nesse caso aqui, nós vamos analisar, por exemplo, o governo de um cara chamado Eurico Gaspar Dutra. O ministro da guerra do governo Vargas, que conduziu o golpe ao Vargas. Um golpe consentido. Tipo assim, vamos sair da sala? Vamos. Aí todo mundo sai. Eu não conduzi vocês? Vocês foram porque eu quis. O golpe que tirou o Vargas em 1945 foi mais ou menos assim. Presidente, está na hora, né? Vamos lá? Vamos. Saiu. O Eurico Gaspar Dutra foi eleito. E ele começa uma política de total subordinação aos Estados Unidos, pessoal. Nós estávamos já na Guerra Fria aqui. Outra coisa que a gente vai analisar. Caiu. Se eu não me engano, no ano passado nós analisamos uma questão que tinha um enunciado falando da Guerra Fria, cara. Nossa, meu Deus, mas a história do Brasil. Como, por exemplo, no conteúdo de século XVI, começa a falar da Europa do século XVI para falar do Brasil. Gente, é perfeitamente normal. Então, por exemplo, o governo que nós vamos analisar aqui, os presidentes, todos eles sofrerão grandes influências da chamada Guerra Fria. Que para muitos analistas ainda não acabou, né, gente? Nós estamos em uma versão 2.0 da Guerra Fria, né? Putin e Obama. Os Estados Unidos dividem a América. E a Rússia dividem a Europa. Não é isso? Politicamente e tal. Então, até hoje, eu estava lendo um dia desse na exame, falando, ó, nós estamos ainda na Guerra Fria, cara. Temos uma versão 2.0 dela. Oi? É, esses caras estão afirmando. As tensões, elas continuam. Elas fizeram um intervalo só. Porque elas voltaram agora. Ainda mais com esse negócio da Ucrânia, essa problemática toda. Então, nesse momento aqui, República Populista, a gente vai analisar o governo do Eurico Gaspar Dutra. O Vargas, gente, olha só que interessante. O Vargas deixou no cofre brasileiro uma grana quando ele saiu. Uma granosa. O Brasil estava num superávit fantástico. E o Dutra conseguiu gastar tudo. E ainda deixou uma dívida de 58 milhões para o Brasil. Gente, o que é isso? Boêmio, né? O que é esse cara? 58 milhões comprando, por exemplo, geladeira, ioiô, chiclete, cigarro, máquina de lavar da GE, que era a marca que bombou no Brasil nessa época aqui. Então, o Eurico Gaspar Dutra, ele governa até 1950. Em 51, adivinha quem vota? Getúlio Vargas. Só que agora ele volta eleito efetivamente. Anteriormente, ele aplicou um golpe e entrou. E se manteve sem eleição. Agora não. Ele vota nos braços do povo. Um termo que ele utiliza em sua carta testamento antes de cometer suicídio. Ele fala, eu voltei nos braços do povo. E ele começa um governo nacionalista. E, gente, ser nacionalista na Guerra Fria não é um negócio legal. A gente não aconselha, tá? Esse negócio de nacionalizar a Guerra Fria, você vai rodar feio. E foi o que aconteceu com o Getúlio Vargas. Ele não aguentou a pressão e cometeu suicídio. Com relação às teorias que falam ao contrário, que teria sido o assassinato, a CIA mandou assassinar, como foi comprovado no caso do João Goulart, que ele foi envenenado, foi exumado o corpo e tudo. Saiu um relatório do JK dizendo que foi uma sabotagem, depois voltaram atrás. E eles entendiam o seguinte. Isso, para mim, explica muita coisa. O Juscelino Kubitschek e o Vargas, e o João Goulart, esses três caras. Vamos supor que, quando a democracia voltou para o Brasil, esses caras estivessem vivos, tá? Tanto o JK como o João Goulart, que eram mais novos que o Vargas. Se esses caras estivessem vivos em 1985, o Brasil ia estar muito melhor do que está hoje. Será que eu posso falar que está legal? Inflação aqui, a gasolina, a gasolina A3 e porrada e tal. Mas nós poderíamos... Quem viveu a época do Sarney, ninguém aqui. Mas a época do Sarney foi terrível. Eu não sei vocês, mas era criança, foi um negócio tenso. Mas, gente, se esses caras estivessem vivos, o Brasil estaria muito melhor. Os Estados Unidos, sabendo disso, providenciou a morte dos dois. Eles morreram na década de 70, pessoal. Porque foi na década de 70 que o Brasil volta, aos poucos, à democracia. Olha a visão de águia que os caras têm. O Brasil está voltando à democracia. O Juscelino vivo, e os caras vão ser eleitos rapidinho. O João Goulart, meu Deus do céu, vai ser esses caras vão ser alternados no poder. Vamos dar um jeito de eliminar os caras. O João Goulart nem morreu aqui, morreu no Uruguai, envenenado. E o JK num acidente de carro. Quer dizer, pessoal, entendam que a Guerra Fria, ela tem uma influência muito forte aqui, nesse período. Aqui você analisa Eurico Gaspar Dutra, você analisa o segundo governo do Vargas, da década de 50. Você analisa o Juscelino Kubitschek, que quase teve a sua posse impedida pelo Exército, os caras nos bastidores. Você analisa Jânio Quadros, o presidente mais esquisito da história do Brasil. Sete meses no poder e uma renúncia louca. A vassoura como símbolo para varrer a corrupção. Que negócio inteligente, não é isso? E é claro, o João Goulart, que é o último presidente antes do golpe. Latifundiário, não tinha nada de comunista, inclusive o Caio Navarro fala muito sobre isso, sobre chamarem ele de comunista, ele analisa. Gente, o João Goulart não era comunista, ele acreditava num capitalismo humanizado. E o Caio Navarro desenvolve essa ideia, a gente trabalhou isso no final do ano passado, essa concepção, essa visão do governo João Goulart, na base do Caio Navarro. Fantástico, fantástico. Ah, aquele João Goulart é comunista, meu pai fala isso para mim. É comunista, como é que você gosta dele? Para os militares, né? Usou uma camisa vermelha, é comunista, cuidado. É comunista. Então, deixou a barba crescer um pouquinho, mata aquele comunista. Era desse jeito, né? Mesmo você entrar num avião com um cara com um turbante e um barbão, você vai achar o quê? Vai morrer todo mundo. É basicamente isso. Bom, golpe de 64, vamos analisar do governo Castelo Branco até o governo do Figueiredo. Foram cinco presidentes eleitos de forma indireta. Vocês entendem quando eu falo eleição indireta, né, galera? Quando a população não participa. Então, é uma decisão interna. Assim como, por exemplo, colocar Renan Calheiros quarta vez no Senado. É indireto. Muito indireto. Basicamente isso. É fantástico. Poxa, riquíssimo ele. Depois de analisar o regime militar, pessoal, e aí nós temos uma... A gente vai analisar a Constituição de 1946, no governo do Dutra, que é uma Constituição muito parecida com a nossa. Demais mesmo. É a primeira vez que a mulher vota, cara, em 1946. Porque elas foram chorando, assim, para a urna de emoção e agradecendo Vargas. Tanto é que ele voltou por causa disso, né? A mulher, ela curtiu ele e tal. Então, você analisa a Constituição de 1946 e, posteriormente, uma do regime militar. No regime militar, galera, que vem aqui a partir de 1964, deixa eu puxar uma seta aqui, a legislação aqui resume nisso aqui, ó. Resume-se nisso aqui. Já viram essa sigla em algum lugar? Você que está me vendo aí na telinha do seu computador, você já viu essa sigla em algum lugar? Para ficar mais fácil, a gente vai falar sempre os AIS. Atos institucionais. Leis de caráter obrigatório e, é claro, para ser realizada na hora. Decreto-lei. Decreto-lei, criou a lei, está funcionando, está valendo. Então, o ato institucional, nós vamos ver cinco atos institucionais, que é o que são os mais analisados. Mas, no total, foram 17 atos institucionais. Todos eles instrumentalizavam a vontade do regime militar, que era centralizar poderes e perseguir opositores. Acreditando que as universidades federais eram antros de subversivos, comunistas e por aí vai. Quer dizer, o Brasil entra num regime ditatorial como praticamente a América Latina quase toda entre a década de 60 e a década de 80. A Argentina, o Chile, cara de ditadura no Chile, acabou em 89, uma das mais violentas. E a gente vai descobrir, pessoal, que o presidente Médici, terceiro presidente militar, o mais ditatorial de todos, ele sustentou a ditadura no Chile enviando armas, com a inscrição raspada para não saberem que era do Brasil. Sustentou bem e o Pinochet matou um monte de gente no estádio lá no 11 de setembro. Para o Chile, o 11 de setembro não é o World Trade Center, é aquele genocídio no estádio. Foi feio o negócio. Os atos institucionais vão dar a forma do nosso conteúdo aqui no regime militar. E aí a gente tem que tomar cuidado com uma coisa. Os termos. Porque na prova, você não tem necessariamente o termo ditadura. Eles não têm o costume de usar isso. Ditadura. Porque existe uma divisão enorme ali na concepção dos militares. Os mais apaixonados falam, não, uma revolução democrática. Não, o que aconteceu em 1964 não foi um golpe, ditadura, não. Revolução. Nós garantimos a democracia e livramos o Brasil do perigo do comunismo. Então, por causa dessa divergência entre autores e até entre os próprios militares, e querendo ou não, é uma prova ideológica, não é isso? Então, o termo regime militar, governo militar, geralmente é mais usado. Se sair ditadura, é costume de civil, beleza? Costume de civil, falar de governo militar. Os militares não fiquem com raiva, não me batam lá fora, nem furam o pneu do meu carro. Bom, a partir daqui, pessoal, nós temos o governo contemporâneo, do governo José Sarney, e a gente vai falar dessa transição do regime militar para a democracia, analisando até conceitos culturais. Por exemplo, o próprio Rock in Rio, em 1985, é a manifestação cultural do fim do regime. As pessoas podiam ir ao Rock in Rio, assistir o Iron Maiden, por exemplo, e não ficarem preocupadas com a polícia na cola. Por quê? Já era uma democracia. Então, foram nove dias de festival, só para celebrar também essa liberdade recém-adquirida pelo Brasil. E a gente vai, por exemplo, o governo Sarney, em 1985, a gente vai fazer análise, como eu falei para vocês, até 2011. A gente passa por Sarney, a gente passa pelo Collor, a gente passa pelo Itamar Franco, rapidamente, porque foi uma transição, não é isso? A gente passa pelo Fernando Henrique Cardoso, as duas versões dele, e a gente passa pelo Lula, nas duas versões. Uma coisa a gente vai ter que entender, no caso do governo da Dilma, existe a possibilidade de não cair, porque ela acabou o primeiro mandato, começou o segundo agora. Então, tem que virar história primeiro, para depois, de repente, os caras cobrarem. Geralmente, no edital, eles colocam, de uma forma meio generalizada. Então, dá a impressão que é tudo, até o governo da Dilma. Mas a tendência é que o governo dela não caia. Não caia nada referente. Porque você vai analisar o quê? O primeiro ano dela foi fantástico, porque era reflexo do governo Lula. Aí vem o segundo, terceiro e quarto, você vai vendo aí o Brasil com um aumento na inflação, o dólar absurdamente alto, reajustes na gasolina. E agora, com esse início de mandato, que não está legal para os brasileiros, de repente, para ela está, mas para mim não está. Não está tão legal por causa dos reajustes. E para você também não, a não ser que alguém seja rico aqui. Tira a Natália, todo mundo aqui é rico, ninguém aqui é rico, tira a Natália. E aí, essa análise, possivelmente, a gente pare no Lula. Caso o edital traga uma outra informação que nos dê de tipo, olha, aqui tem uma informação tendenciosa e pode ser que o governo da Dilma caia, a gente estuda o governo da mamãe. Está bom? Fala. Você levantou a mão? Eu juro que você levantou a mão. Eu fiquei até emocionado. Caramba, vai fazer uma pergunta e tudo. Pessoal do chat, tudo bem? Tudo bem, né? Qualquer coisa, vocês falam com a Natália que ela está pronta a atendê-los. Bom, galera, faltando apenas quatro minutos, isso aqui é basicamente o que a gente vai estudar esse ano. Como eu havia falado para vocês, existem aulas prontas disso, mas a bibliografia nos instrui. Então, é com base nela que a gente vai estudar na maior parte das vezes. E, é claro, há nada de prova para não só chegar com conhecimento histórico cabuloso. De repente, você é aquele aluno que tudo que eu perguntar, você vai responder. E vai fazer relações top. Mas, na hora de fazer a prova, você não vai ter a manha? Vai. Com a gente, você vai. Então, a gente vai analisar. Vai ter dia que a gente vai pegar uma aula só para analisar a prova. Questão sobre o assunto. Vamos supor que eu acabei o primeiro assunto. Segundo reinado. Acabei ali. Segundo reinado, beleza. Não vamos entrar na república ainda. Vamos pegar uma aula só para resolver a questão do segundo reinado? E a gente vai, então, ir analisando. Uma coisa que acontece sempre. Às vezes, eles colocam informações nas provas que a gente não analisou em aula. Essa informação surgindo, a gente para, abre um parênteses, desenvolve a ideia e volta para resolver a questão. É uma forma de a gente mudar um pouco o foco da aula. O formato dela. Tudo bem, pessoal? Eu vou sair daqui sem, tipo, nenhuma dúvida. Como é o meu nome? Obrigado. Cara, são muitas dúvidas. Você não tem nenhuma, tipo assim, você gosta de dar aula? Nada, brincadeira. Galera, basicamente isso aqui. A gente vai aprofundar em questões. E, o edital saindo, a gente vai também, obviamente, focar naquilo que ele trouxer de diferente dos anos anteriores. Porque, se você for analisar, é quase a mesma coisa. Mas, se ele trouxer alguma coisa diferente dos anos anteriores, a gente cai de cabeça e analisa também. Tudo bem, pessoal? Beleza? Então, é isso. Já que ninguém tem pergunta, então, eu vou sair daqui meio chateado hoje. Por causa disso. Falei rápido? Não, né? Mas vocês pegam, né? Vocês pegam? Porque aquele negócio, falou rápido, professor, você é o Flecha dos Incríveis? Falando rápido, tá? A gente repete, não tem problema não, tá? Beleza? Deixa eu apagar o quadro aqui, porque a próxima aula já está vindo. Uma coisa que, pessoal, sempre, inclusive alguns alunos do ano passado faziam muito, eles traziam um... Tinha uma aluna que ela trazia o livro do Boris Fausto, História Consíduos do Brasil. Lá que ela tora, né? Quase roubei dela e tal. E aí... Não traz não, senão eu te roubo. Ah, sim, PDF? Interessante, hein? Troca de favor, eu gostei. Então, olha só. Nesse caso, pessoal, ela trazia o livro, e dependendo do assunto que a gente tivesse, ela já tinha lido, então ela sabia mais ou menos onde estava. E ela ia fazendo perguntas do livro. Isso é fantástico, cara. Porque você está com a bibliografia na mão, você está cheirando o pó, você está cheirando o livro, você está cheirando a bibliografia, que é a base da sua prova, né? Então... Sim. Ah, você é que organiza a galera, né? Como é seu nome? É sempre bom saber o nome dessa galera, né? Beleza? Ó, e aí, pessoal, com o caminhar das coisas aí, surgindo algum fato histórico novo, que é o que deixa a história fantástica, é justamente isso. Quer dizer, ela muda, né? Então, a história que você aprendeu na escola, não é mesmo do seu filho, você vai aprender muito mais, por causa do simples caminhar da humanidade. E é isso, gente. Conforme for, estamos aí, cuidado no carnaval, se beber não dirige, se for fazer qualquer outra coisa, muito cuidado, tá? Esse mundo não está legal, assim. E o brasileiro é bicho safado no carnaval, né, velho? Que isso, velho? Depois vai lá para a igreja, né? Vai lá... Como é que é o nome? Aí vai confessar para o padre. E o padre não aguenta, o bicho não tem estrutura, porque o brasileiro faz, né? Mas cuidado, tá, gente? Quero todo mundo aqui, depois do carnaval, sóbrio, sem entorpecentes na veia. E aí Obrigado.